Oi, eu sou a Fernanda, sou editora do M de Mulher e a gente está aqui com esse time incrível de mulheres da Netflix para conversar sobre vocação. Hoje o papo aqui com a gente é vocação. Meninas, primeiro assim, para a gente já ambientar, vocês acreditam em vocação? Vocês acham que existe isso? Esse chamado assim da carreira? Acho que também existe a intuição, quando você está muito ligada ali. Você se sente quando a sua vocação... É, você percebe quando aquela roupa te veste bem, é que você não está desconfortável naquilo que você está exercendo. É, eu acho que existe o estudo, aquela pessoa que se transforma em algo porque tem objetivo, porque tem garra e isso acontece, mas existe a vocação e eu acho a beleza da vocação é que tudo acontece por uma coisa interior mais forte. é que quando você tem uma grande vocação para alguma coisa, não há santo que derrube. Então eu acho que essa questão da vocação é algo que eu acredito e eu acho que tem algo muito poderoso. E aconteceu com vocês? A carreira é uma vocação assim para vocês ou surgiram outros caminhos e vocês escolheram caminhar por esse? Surgiu, porém não para só na vocação. Tem a questão do ofício, que aí é todo o estudo, como a senhora falou. Entendi. A vocação ela se apresenta no primeiro momento, mas aí tem toda uma questão que o estudo, se capacitar, acho importantíssimo. E vocação é que não falta para a Samanta assim, mas você acha que ainda assim, algumas pessoas têm mesmo uma vocação para a fama ou isso é um, ou é uma aptidão assim para a carreira artística? O que eu acho mais maravilhoso da Samanta é que ela não acha que ela tem vocação para a fama, ela acha que ela é maravilhosa. A fama é uma consequência que as pessoas não entendem porque elas são inadequadas, né? Essa visão da Samanta meio deturpada assim da realidade e que na verdade é uma lógica muito própria, é uma das coisas que eu acho mais interessantes na personagem. E eu acho que, independente de julgamentos, do que isso é ou não dentro de um show business e tal, eu acho que ela tem muita vocação. Porque desde criança, vivendo todos os problemas do show business, né? Todos os apertos do show business, toda a dificuldade que é você ser uma artista muito famosa, porque ela foi a criança mais amada do Brasil. Então, você ter tudo isso e continuar nesse esquema de toda essa realidade que muitas vezes não é tão fácil, é também vocação. Mas ela tem um foco também, assim, né? Ela tem um grande foco. E eu acho interessante porque a gente também coloca a vocação, assim, num lugar só de um talento nato. E a vocação, às vezes, é você ter vocação para aguentar, você ter vocação para viver a arte com toda a deturpação que às vezes acontece nela. Isso também é vocação. E quando você tem mais que uma paixão, quando sua vocação te traz para outros caminhos também, tem isso, assim? Quando você consegue focar uma paixão, é possível a gente ter duas paixões pensando em carreira, né? Assim, música e atuação, enfim, né? Não, com certeza. Eu sou formada em cinema, eu adoro estar por trás das câmeras, assim. Também acho que essa é a minha vocação. E tá muito ligado. Eu acho que a gente não pode parar em uma coisa só. A gente não cai em uma coisa só. Se a gente tem uma intenção de, sei lá, cuidar do outro, também cuidar da gente, pode ser em qualquer função. Mas acho que sim, a gente pode ter várias vocações, né? É uma escolha pessoal. Eu acredito que é uma escolha pessoal. Independente se é uma, se é duas, se você decide e que cria para você espaços para trabalhar em cima disso, não é uma escolha do outro. Então, cada um decide para si se é melhor ter uma, dez, duas. Não, e às vezes, muitas vezes você percebe, assim, questionamentos, né? Você se faz sobre muitas coisas, sobre os percalços, sobre os anos de trabalho. E o que te segura é a tua vocação. Muitas vezes você se questiona e acha que a vocação, nesse momento, ela tem uma importância. Isso era uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Nesses momentos difíceis, o que é a resiliência de vocês, né? O que é, onde está o poder da persistência ali nessa vocação? Sabe, é se prender a isso, se prender que é isso que eu quero fazer, é nesse foco? No meu caso, tem a ver com o prazer. Que eu acho que o prazer está ligado à vocação. Sem paixão não dá para chupar um picolé. Eu acho que prazer e vocação são coisas muito próprias, muito próximas. Porque eu vejo muitas pessoas, assim, sofrendo. E isso tem uma deturpação aí na vocação. Onde a sua vocação é tão forte que você consegue viver aquilo com, pelo menos, mais paixão, como a Fê falou. E até as dificuldades, elas são de, quando você tem prazer, você consegue persistir. Persistir, exatamente. É engraçado que eu acabei de fazer uma personagem que ela não se sente capaz da vocação. Não é permitido a ela se sentir capaz no lugar de exercer essa profissão. Que é bem interessante de habitar, assim. É bem dolorido. Você não se autorizar a ser quem você é. A exercer a sua vocação e a sua paixão. Ela tem essa vontade de ser cantora ali e ela fica mascarando, empurrando para o fundo e tal. Mas será que esse chamado da vocação é um chamado incontrolável? Ela vai liberar isso? Eu acho que ela está ligada ao desejo. A vocação está ligada ao desejo. E você negar o desejo é você negar a sua existência humana. É você negar o seu direito de existir. A Samanta tem muita certeza das coisas. Então existe todo esse momento em que ela vive. Ela viveu nos anos 80, que era outra perspectiva de mulher. Na verdade, sim. Ela foi a criança mais amada do Brasil nos anos 80. A série é contemporânea. Mas ela ainda é muito presa nesse momento do sucesso. Para ela, é o grande momento da vida. E nos anos 80, o feminino mesmo de outro jeito. Sem estar tão explorado nesse sentido positivo. Que graças a Deus estamos no empoderamento. Temos a Cindy, que é a filha da Samanta, que sim, é uma mulher do contemporâneo. Uma adolescente, mas que tem todo esse discurso feminino tão importante. E elas entram em embate, mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito interessante dessa falta de lógica politicamente correta da Samanta. Mas que ela, no fundo, também é empoderada por essa autoestima absurda de defender esse destino que ela acha de ser sempre incrível. E de ser uma mulher que não está preocupada se alguém está diminuindo. Porque para ela, ela é sempre the best. E é um bom legado para a filha dela, né? É engraçado isso que você está falando. É interessante, porque no fundo a Cindy está batalhando pelo espaço da mulher. E às vezes ela caixona a Cindy e fala assim, filha, mas o meu espaço já está definido. Entende? Claro. Mas é muito importante o discurso da Cindy. E acho que essa segunda temporada vem no momento que a Samanta percebe. É importante o que a minha filha está falando. Então é quando ela começa a perceber esse contemporâneo. Em Coisa Mais Linda, a gente vê essa sororidade. As mulheres se ajudando em suas vocações, né? Para que elas consigam atingir patamares maiores. Vocês tiveram isso na vida de vocês? Um grupo de amigas ou mulheres que apoiaram vocês? É interessante, porque não necessariamente elas são amigas, né? Exatamente. Mas elas não se julgam, elas se ajudam e não se julgam. E isso fica claro para mim, mas num universo familiar mesmo, de amigas. Talvez essa coisa das mulheres se apoiarem, não necessariamente sendo amigas, é novo. É uma novidade. Ah, eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente tem que se unir. E tem uma confiança, né? Passa uma confiança. A gente passa a ter domínio, assim, mas um bom domínio do espaço nosso, como a Ponto Mulher mesmo, assim. Então, na série mesmo. É muito, muito legal. Eu acho que é muito bacana a gente perceber que esse negócio de competição feminina está carabona. Está lá atrás. É o contrário, eu acho que é muito legal. Vejo, assim, a Netflix estar com tantas protagonistas femininas, importantes, assim, personagens marcantes do feminino. E a felicidade que eu tenho de ver atrizes maravilhosas com esse espaço e a gente se ajudando, e não só como atrizes, mas em outras profissões, nas minhas relações, eu percebo de minhas amigas que tem... Eu acho que a gente está nesse momento, sabe? De se olhar como parceiras do game da vida. E eu acho que essa coisa de abrir para reflexão, sabe? Não chegar com uma resposta pronta, porque não existe uma resposta simples para uma situação complexa, de muitos anos, de uma estrutura social que vem de muitos anos. Então, pelo menos, abre para reflexão, para começar, para a gente começar a se enxergar e a se olhar e a pensar. E eu acho que esse é um momento de redescobrimento da mulher e de repensar nossos valores, né? E eu até queria perguntar isso para você, Thaís, porque a Elisa, ela está num processo ali de redescoberta, de redefinição do que ela acredita, né? Assim, você acha que... E isso é muito saudável, assim. Você teve algum momento na sua carreira que você sentiu que era preciso repensar e ir para seguir em frente? Vocês, né, na verdade? Sim. A sua querida é isso. Na verdade, eu saí de Salvador, vim para cá, não sabia ainda qual era a minha vocação, fui descobrindo aqui. Então, teve muitos momentos que eu falei, nossa, é realmente isso que eu quero, é por aí que eu quero seguir e tal. Então, teve... Acho que a gente para um pouco para pensar mesmo. Até pelas dificuldades que a gente acaba encontrando. Mas sempre recebi apoio de, sei lá, da minha família, dos meus amigos e também sabia muito bem o que eu queria aqui, o que eu queria como profissional. Então, sim, eu acho que é importantíssimo a gente sempre parar e repensar, saber qual é o próximo destino, sabe? Ou não saber, a gente não sabe, mas pelo menos vislumbrar positivamente, sabe? E não só na carreira, né? Sim, na vida. Na vida, com os valores, né? Enfim. Se a gente fosse falar em porcentagem de vocação, quantos porcento que uma carreira é formada por vocação, por dedicação e por sorte? O que vocês acham? Eu não acredito muito em fórmulas, né? Se a gente botar é 30 mais 20, mas... Porque isso tem muito a ver com a personalidade de cada um, com o contexto de vida. A gente vê, às vezes, atores extremamente talentosos e com vocação e que não tem oportunidade, né? Que tem, às vezes, um contexto social que não dá a ele uma oportunidade de colocar essa vocação e esse talento pra fora. Ou, às vezes, vê o contrário, muito talento e pouca vocação. Uma pessoa que tem muito talento, mas não tem aquela disciplina pra ir atrás. Então, acho que essa fórmula do porcento, às vezes, não... É individual. É individual, é particular, mas eu acredito muito em disciplina. Eu acho que é muito importante. Eu concordo. Acho que disciplina, quando até me perguntam, ah, essas entrevistas que a gente dá, né? Você daria um conselho pra uma torna? Eu falo sempre assim, gente, tem que ter disciplina. É algo muito importante pra você exercitar seu talento, sua vocação e até a sua sorte. Acho que sim. Eu acho que sim. Obrigado.